E aí pessoal, tudo bom? Easy Nobre, Daily Vlog, sem edição, sem frula, sem porra nenhuma. O vídeo de hoje, antes de mais nada, eu não estive fazendo vídeos com muita frequência porque eu estava mais focado no meu site essa semana, o hbdia.com, caso você não conheça, dá uma visitada lá, eu venho recebendo reclamações dos meus leitores de mais tempo que eles falavam que eu estava simplesmente focando nos vídeos, não focando nos textos, que foi o que atraiu realmente o meu público no começo da minha carreira de internauta que produz coisa para a internet. A outra coisa que eu queria falar aqui rapidamente é que você pode notar talvez que a qualidade da câmera não está tão boa e que a imagem está um pouco mexida, está um pouco chacoalhada. Isso acontece porque, vou virar aqui para você ver rapidamente, minha câmera está aqui atrás, minha câmera de verdade e o carregador está ali embaixo. O que aconteceu comigo? Eu não carreguei a bateria, eu tenho duas, só que uma já estava bastante fraca e a outra estava parada aqui por um tempo e ela acabou descarregando, como é comum de acontecer com bateria. Se você deixar ela parada há muito tempo, ela acaba descarregando mesmo. Queria falar aqui com vocês rapidamente sobre o caso do Geralde, como é que eu pronuncio o nome do maluco? Geralde Thomas, que é um diretor de teatro, que ele é brasileiro, nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, se não me engano, mas ele morou no exterior, então é meio gringo. E a Nicole Balls, eu não sei como é que pronuncia, porque eu nunca ouvi o nome dessa mulher sendo pronunciado, como vocês sabem, não moro no Brasil, não assisto televisão brasileira, infelizmente, porque se eu tivesse como, eu assistiria, mas eu não tenho... é capaz de até dar para assinar na internet, né? Enfim, o que aconteceu? Esse diretor está no Brasil para promover uma peça chamada Arranhando a Superfície, se não me engano. Eu lia e estoura um pouco superficialmente, então eu estou por fora dos detalhes, esses pormenores. Mas o que aconteceu? A questão principal, eu estou filmando com o celular, usando a câmera frontal, e é muito difícil filmar, olhando para a câmera, que é para onde eu devo olhar, em vez de olhar para o LCD, que é onde eu estou me vendo aqui, mantendo no frame e tudo, é muito tentador olhar para o LCD, em vez de olhar para a câmera. Mas enfim, o que aconteceu? Estava esse diretor... Onde que era? Deixa eu abrir rapidamente a janelinha aqui. Ele estava... Como é que é? Na verdade é um livro. É bom que o computador está aqui do lado, já estou me autocorrigindo. Vocês não precisam correr aos comentários desesperadamente. Ele estava no Brasil para lançar um livro de ilustrações que se chama Arranhando a Superfície. E estava lá o Pânico, para entrevistar o cara, para dar uma zoada nele, porque novamente eu assisti o Pânico acho que duas vezes quando eu estava de viagem no Brasil, mas eu manjo que a cultura deles, vamos dizer assim, a pegada de zoar a galera e tal. E ele, eu acho que na cabeça dele, ele estava com a ideia de zoar de volta, entendeu? Então ele estava com o cão nas ideias e uma das coisas que ele fez, ele meteu a mão por baixo da saia da menina, tal. Nicole Balls, Balls, seja lá como você queira chamá-la. E tem fotos da parada. Ele meio que está com um cara de estuprador foda. Ele se inclinando na menina e tentando meter a mão embaixo da saia dela, que é uma cena meio foda, né? Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Antes de começar aqui a minha opinião sobre o que aconteceu. Resumidamente, como eu falei, eu dei uma enrolada aí, mas é um cara, um famoso, a diretor de teatro está no Brasil para promover um livro. Foi o Pânico, fazendo entrevista, intencionando zoar o cara como é tradicional deles. E o cara tentou fazer zoar de volta, meteu a mão na saia da menina lá que estava para entrevistar o cara. Antes de começar a dar a minha opinião, como eu ia falar, eu quero logo deixar bastante claro aqui que eu não sou feminista, tá bom? Não mexi o celular todo. Não sou feminista nem nada do tipo. E a primeira pessoa que vai falar para vocês que eu não sou feminista são as minhas amigas feministas que vivem discutindo comigo. Por exemplo, a Clara Averbu, que eu estou pronunciando o nome dela provavelmente errado. Eu sempre fico nesse dilema se eu pronuncio o nome com a pronúncia em inglês, que eu sei que soa um pouco babaca, ou se eu pronuncio aportuguesado. Então vai ficar aportuguesado. Clara Averbu. Me perdoe, Clara, se não é assim que você pronuncia o seu nome, até porque eu nunca ouvi você falando o seu próprio nome. Enfim, é uma amiga minha, escritora, blogueira das antigas, que é feminista e a gente discute direto, porque eu não concordo com tudo que elas defendem, com tudo que elas pregam. Na verdade eu não tenho ideologia nenhuma, porque eu não tenho a disciplina para manter uma ideologia e eu mudo de ideia muito. Então eu prefiro analisar cada situação separadamente do que aplicar uma regra em tudo que acontece, em vez de aplicar uma fórmula de interpretar cada situação. Até porque eu vou te falar um negócio, quando alguém tem uma ideologia, é como se aquela pessoa fosse dar uma resposta antes de ouvir a pergunta. É assim, as pessoas que têm ideologias, que as seguem muito ferrenhamente, que não abrem um pouco a cabeça para talvez mudar de ideia e tal, elas são pessoas muito previsíveis. Então eu não sou, como eu falei, eu não tenho a disciplina para seguir uma ideologia, né? Bem determinada. Mas enfim, o que eu vou falar é o seguinte, uma coisa que as feministas falaram muito em relação ao que aconteceu é da chamada cultura do estupro, que é, trocando em miúdos, é aquela, é uma característica da nossa sociedade, isso não é só coisa do Brasil, eu queria deixar claro, porque as feministas gringas também criticam isso. É uma característica da sociedade em que a gente, coletivamente, eu digo a gente, coletivamente, a gente culpa mulheres pelo que acontece com elas em relação à violência e assédio sexual. No caso, a apresentadora, a modelo, culparam-na porque ela estava com um vestido curto, ela estava provocando variações disso. O próprio Gerald Thomas, quando ele viu que ele estava sendo muito criticado, ele escreveu aqui no blog dele um texto, falando mais ou menos, vou ler aqui rapidamente o que ele falou aqui, uns trechos, ele falou, ah, Carlos, o programa se chama Pânico, eles vêm com tudo, mas são gente finis, blá, 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 blá. E ele criticando que, não, mas o programa se chama Pânico, cadê, como é que ela fala aqui? Ele traça um argumento, vamos ver aqui, cadê, cadê, cadê? Ele traça um argumento aqui que eu não estou achando aqui o trecho exatamente, mas ele basicamente fala assim, ah, o nome do programa é Pânico, então por causa disso eu posso meter a mão na buceta da menina, tipo, tá de boa, não faz sentido nenhum. Aí ele critica também, como muitas pessoas que acompanharam o dramalhão, a situação, ah, mas ela estava com o vice de um curto, com uma bota lá e tal, não sei o que, estava provocando, vestido que nem puto e tal. Velho, existe uma coisa muito errada na nossa sociedade, quando a gente justifica um assédio sexual, uma agressão física sexual, por causa do que a pessoa estava vestindo. Isso é completamente errado, porque se você fosse justificar assédio sexual, por qualquer motivo que seja, onde é que você, como é que eu explico isso? Eu não estou lembrando a expressão em português. em inglês você diz que you have to draw the line, entendeu? Você tem que botar uma linha na areia e a gente fala assim, daqui pra cá a gente não passa. Se você acha que é justo justificar, racionalizar, assédio e violência sexual, por qualquer motivo, você passou daquela linha. Uma vez que você passa daquela linha, qualquer desculpa serve então, cara. Você vai dizer, ah não, eu assediei a mulher sexualmente, porque ela estava com a saia curta. O que que não serve como motivo então? Se você passou dessa linha, se você acha que é justificável, se você acha que dá pra racionalizar, assédio, violência, agressão sexual contra uma mulher. Cara, isso não faz o menor sentido, porque eu não consigo mais nem explicar a parada, essa que é a verdade. Mas a ideia é basicamente essa, por mais que eu não sou feminista, eu não sou nenhumista, eu não sou adepto de nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, porque como eu falei, eu sou meio burro, eu não tenho disciplina pra seguir essas coisas. Mas eu achei essa situação lamentável, até porque o cara, tipo, quando alguém é vítima de alguma situação escrota, existem duas reações, né? Às vezes o cara se desculpa imediatamente, e é geralmente isso que políticos ou empresários, esse tipo de gente bem poderosa geralmente faz, porque eles não querem queimar pontes, como se diz, e eles se desculpam imediatamente. Se é sincera a desculpa ou não, é questionável. E a outra opção que as pessoas fazem, elas simplesmente, não, não, quer saber de uma coisa? Foda-se, eu vou continuar nessa linha de pensamento mesmo, vou tentar justificar o que eu fiz, e geralmente acaba dando merda, porque os caras justificam das formas, que fica de uma forma pior do que tava antes. Se o cara tivesse ficado calado, talvez a gente esquecesse, talvez até mais rápido, mas quando o cara justifica, dando uma justificativa idiota, como esse cara falou, ah, mas ela tava vestida, feito puta, então tá de boa, posso fazer o que eu quiser. Que infelizmente é um pensamento bastante predominante na nossa cultura, e não apenas só da nossa. Mas enfim, o que você acha disso? Você acha que a mulher mereceu mesmo, porque ela tava vestida, entre aspas, como puta, ou você concorda comigo que tem certas coisas que simplesmente não tem justificativo? Você agrediu a mulher sexualmente, porque o programa pânico, e entrevistá-lo, ele tava preparando pra escrutizá-los de volta, tipo, eu não entendo. E o pior, o pior não é nem isso, o pior é que no blog dele, quase que eu disse esse negócio, ele fala aqui, ele critica o que a mulher tava vestindo, e aí ele fala algo como, a mulher não é objeto, mas não deveria se apresentar como tal. Velho, você acabou de assediar sexualmente uma mulher, não me venha agora, tendo feito isso, dar algum tipo de lição de moral, sobre como a mulher deve se apresentar, não, ela não deve se apresentar como objeto, você que tratou a mulher como um objeto, não tem a envergadura moral, pra fazer um comentário, uma crítica social, sobre a forma como a mulher se apresenta na sociedade. Você perdeu esse direito, porque você mostrou agora, que você não tá realmente preocupado com a mulher, você tá simplesmente querendo justificar uma coisa escrota, que você fez. Então, esta é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários aqui embaixo, me perdoe pelo iPhone chacoalhado, eu vou me... como é que se diz? Tentar lembrar de carregar as minhas baterias com frequência, pra que isso não aconteça novamente, porque eu sei que vídeo assim, tremido é escroto. Por outro lado, você vai estar assistindo essa merda, como se fosse podcast mesmo, Mateus, você tá ouvindo essa merda, como se fosse podcast, não faz diferença essa porra, podia estar tremendo tudo aqui, não vai fazer diferença nenhuma, tu não tá assistindo essa merda mesmo. Então é isso aí, como sempre, nobre dele, vlog sem edição, sem firula, sem porra nenhuma. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, clica em se inscrever, clica em favoritos, sai clicando aí, tudo aí, que tanto faz. E é isso aí, até a próxima.